É DJ Caio Mix, tá ligado? É putaria pra caralho Ele mesmo, menino do 5 estrelas Ah, caralho, toma a cara e toma Toma a cara e toma a cara e toma a cara e toma Ah, caralho, toma a cara e toma Toma a cara e toma a cara e toma a cara e toma Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão 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 A da porta da xereca eu entro sem pedir licença Vou tacar com violência, vou tacar com violência Vou tacar com violência e não vai tacar Vou tacar com violência, nós tacar com violência Nós toca com violência O bolo vai tacar O bolo vai tacar O bolo vai tacar DJ Caio Mix, tá ligado? É putaria pra caralho Ele mesmo, menino do ciclo Esse é o DJ Caio Mix Vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Toma caralho, toma a cara e toma Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança Muito lego de balão Vai, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão A da porta da xereca Eu entro sem pedir licença Eu vou tacar com violência Vou tacar com violência Vou tacar com violência E não vai tacar com violência Mas tacar com violência Mas tacar com violência O povo vai tacar O povo vai tacar O povo vai tacar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Eu vou tacar com violência O povo vai tacar com violência Eu vou Eu vociria O Dwight Eu vou tacar com violência Obrigado.